Eu sou o Ednésar Rodrigues Flores, sou conselheiro federal do estado do Rio Grande do Sul, coordenador adjunto da Comissão de Relações Institucionais Internacionais do CalBrasil. Estamos aqui no evento internacional de mobilidade que reúne os países de língua portuguesa e os nossos países co-irmãos aqui da América Latina, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Polômbia. E é uma satisfação de termos aqui estar comigo aqui a colega Carolina Gil, representante da Sociedade de Arquitetos do Uruguai, a qual tive o prazer de conhecer e conviver. E seja bem-vinda, Carolina Gil. Bom, muito obrigada pela apresentação. É um prazer para a Sociedade de Arquitetos do Uruguai estar participando deste foro com este tema de mobilidade profissional tão importante para todos nossos países, né? Do Mercosur e também os países de habla portuguesa. A verdade é que nos enriquece muito ter participado porque o intercâmbio de experiências e as próprias culturas dos países nos dá a nós como outra possibilidade de mirada do enfoque do exercício profissional em si, né? Eu acho que o sumar forças, como já o venimos fazendo, nós estamos em uma linha frontera do sur, em Rio Grande do Sur, Livramento e Rivera, já venimos trabalhando em conjunto com CAO e temos tenido lindos eventos de formação que, em realidad, nos enriquecem porque estamos sempre informando-nos mutuamente de todos os avanços que vienen respecto ao exercício liberal de la profissão em distintos países, né? E o foro propiciou esse debate até mais holístico, onde tratamos as questões de formação profissional e de exercício profissional e adentramos em detalhes que nos unem em pautas comuns e que, com certeza, nós poderemos tratar isso de uma melhor maneira no andamento aí do processo, no desenvolvimento desse conjunto de ações que poderão fazer. Porque, inclusive, claro, nós resaltamos em todo o evento de que, mais além das diferenças culturais que há em nossos países, temos muitos pontos de convergencia, há muita unidade em quanto a as situações que sofremos ou que vivimos nos arquitetos, verdade? Em relação ao exercício liberal, mas também com organismos internacionais ou nacionais, ou seja, que, eu acho que temos muitas coisas em comum como uma base para poder seguir avançando. É importante salientar que esse encontro, ele é um pontapé, ele é o início de um processo de construção, ou seja, estamos deflagrando a possibilidade que nossos países, depois em acertos bilaterais, possam contribuir muito mais com a pauta que nós tratamos hoje aqui. Eu acho que vai ser de grande valia para essa mobilidade, esse trânsito, para o exercício, para a melhoria das nossas cidades e da capacitação que possamos dar para os profissionais, para os novos profissionais, e, ao mesmo tempo, solidificarmos a necessidade de termos o arquiteto e a arquiteta presentes na nossa cidade. Então seja bem-vindo, obrigado pelas contribuições. e, no nome do CAL Brasil, estaríamos em portas abertas para configurarmos esse trabalho. Muito obrigado, muito obrigado e resalto, a verdade, o marco onde foi feito o evento fantástico Brasil nos impactou porque temos estudiado toda a vida, mas ver-la em vivo, viver-la experiencialmente é muito rico. Brasil, muitas graças, felicitações. Agradeço, estamos juntos, vamos juntos, Andrés. Obrigado, abraço para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.